Vamos lá, vem Huckzinho Ih, cai, foi Psy, trecos gloriosos ou seu alcance, tá Vamos ver o que são trecos glori... Vai lá, chapéu, chapéu de soldado, por favor, pelo amor de Deus, Juguinho Você tá de sacanagem, não, 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 vai se fuder, velho Essa merda já veio muitas e muitas vezes Ah, velho, eu vou ficar triste, velho Ih, o Sketch mandou mensagem no Jápis, ele viu também Ele vai ter o cara do puto também Vamos lá Não vejo essa coisa do macaquinho de novo, mano Eu vi, ó, tô gravando o Huckz exatamente agora, mano Tô decepcionado, não tô nem puto, eu tô triste, velho Vai se fuder Caralho, mano, que bosta Essa porra de chapéu do Alien, do Cytler Já veio um monte de vezes, essa merda do soldado não volta mais Vai se fuder, mano Tomar no cu Então, gente, esse vídeo vai ficar por aqui Pra quem precisa daquele chapéu lá, compra Pra quem precisa... é o que? Ervilhadura... Bling, bling, bling Eu acho, peraí Nem vi É, Ervilhadura... Meu Deus Mitralheirvilha ostentação Que nome bosta Incidente Alienígena, pra quem quer comprar E esses dois aqui, ó, exclusivo do Huckz, tá, gente? Quem quer completar o hábito tem que comprar Então, falou, gente Tchau, 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 tchau E aí